Minhas senhoras e meus senhores, bem-vindos a mais um vídeo Onde eu tenho muitas pessoas que eu amo, mas a maior de todas é o Alvinho É verdade, olha a minha altura Porque você está muito alto, você deve estar com 1,80m, velho Nossa senhora, isso é tudo do mundo que eu digo Nunca vi nem ninguém desse tamanho Maravilha, eu acho que é muito, é bastante isso daí, hein Ele é gigante, temos o G também, que é o outro amor da minha vida e o J ali Mas nós iremos no esconder de alguém que vai procurar que não sou eu O desprezo com o João Vou dar dois procuradores ali Pera, são dois de cada ou é só um? É só um, é só um, é só um Só um, só um, só um, né Então é o seguinte, meus amigos Prepare-se para fugir do gato É porque você é um gato, G, fazer o quê? Vamos se esconder Ei, galera, eu tenho um esconderijo muito bom Caraca, é tanta chupação de b****, tá caindo um pingo em mim aqui É, que é isso, que é isso Eu tenho um esconderijo muito bom, velho, vem cá Quem quer conhecer meu esconderijo? Genilso, mostra pra ele aí Não, hein Dá, vou mostrar pro Genilso, velho Onde que era meu esconderijo, velho? Esconderijo da Amunquês, é que eu não vou, né Ele era por aqui, cadê, 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 cadê Olha, vai sair já já, hein Vai sair já já, não, não sai Não, não sai, não, não sai Vou Não Saudade, vou ter saudade Vixe, ele saiu mesmo, ele saiu mesmo Meu Deus, ele saiu mesmo Eu não me escondi ainda Tem que ter diálogo, hein Tem que ter textura também É verdade É aqui mesmo Não só textura como diálogo que é importante Me escondi, estou altamente escondida O diálogo, o diálogo Eu consigo ver Já achou o João? Vocês se escondem bem, gente Ó, pior que tem power-ups, né Dá pra usar os power-ups aí, hein É, vai lá andar pelo mapa pra pegar Eu tenho um Tem alguém que tá andando pelo mapa também Vem aqui Vem aqui com o seu tigrão Ai meu Deus, o gatinho O gatinho, ele está solta Irmão, essa música aqui Vou ficar maluco Pô, meu apelito, sabia, gatinho? Eu também vou Eu até parei pra tirar essa música Eu também tirei, velho Cara, eu tô muito bem escondida Eu tenho quase certeza que ele não vai me achar Uuuu Aí agora ele Uuuu Hum Tá vergonha aqui O espaço Ih, gente Como é que tá a vida de você Escondendo aí do outro lado do olho? Tô bem, tô bem, tô bem Eu tô bem, tô bem, tô bem Eu queria ter me escondido junto com você, sabe? Mas aí acho que ia ser dois coelhos com uma tajadada Uma caixa d'água, mano Alvinho, se você falar Eu saio daqui agora Uma caixa d'água? Não, não faz isso, Munkase Não faz isso Eu sou louca Eu sou louca Eu vou lhe buscar, Alvinho Eu não tenho medo do gato, Alvinho Eu também tô à sua procura, então, Munkase Eu estou à sua procura Assim, quantos sandários tem isso aqui? Vai Alvinho Eu não devia falar isso, mas eu vi o Genilson Vou saber Amigo, 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 amigo Vai dar pra trás Vai, velho, dá-me pra cá, vai pra cá Eu achei que ia estar comigo, aqui Caraca, velho Pior que eu dei de cara com o Genilson Sai correndo, velho Como é que são as porras? Eu acho que a gente precisa de várias esmeraldas Eu tenho um oito Eu tenho nove Dez Me mostra aqui, Jôzinho Me mostra aqui, Jôzinho Como é que é os power-ups, velho Me explica aqui Eu não sei, amigo Deixa eu mostrar o melhor esconderijo do mundo pra vocês Eu posso sentir a presença dele Posso sentir a presença dele Piquito Ó, ó, me segue Me segue pro meu esconderijo de secreto Tá bom, vai Piquito Segue não, segue não, segue não Segue não, segue não, segue não Ai, cara, vou te dar um soco Acho que você nem tem power-up Tem que segurar o número de esmeralda exata Que você precisa pro power-up Ah, fala aí quanto é dividido Ó, cinco Boa Ah, não Acabei de usar o que eu fiz power-up A gente não tá com cuidado aí Ele tá Não Tudo bom Mano, que medo foi essa, velho Ó, velho Ó, velho Não Você viu que não veio aqui Ai, que susto, velho Que susto Espera, deixa eu conversar com você Cara, é um coisa bobo, diga Cara, eu achei maldoso, velho Olha, esse seu óculos verde Eu vou te dar uma esmeralda pra cada lente desse óculos E você vai atrás do João Quê? Ele tava ali no meu esconderijo Por onde está? Ouviu, Pedro? Ouviu, vai, 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 vai Conjela ele Meu Deus Ele explodiu Aí, aí, ó Viu na direita Ah, velho Ganhou Nojento 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 Ó, viu, tá do dever, hein Conjela o organismo Porque não congelou pra mim também, velho Conjela pra mim também, velho Ai, tá tudo bem? Eu vou caçá-los Eu vou caçá-los Ó, 5 é invisibilidade, 7 é congelar, hein Você tem que pegar a esmeralda no chão e apertar F? Como é que é? Hã? Como é que eu viro os negócios? Ah, a quantidade específica, você tem que botar no cimentário, aí vai gerar um item Ó, meu, viro os negócios Não sei, dá, velho Não tem como virar o negócio, não Como é que eu me escondo? Vocês podem correr, mas vocês não podem se esconder Pera, eu conto Ô, Mô, 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 Mô Comigo, você pode conversar antes de me matar? Se não dá jeito assim? Tá bom Fofinha, fofinha Vá pegá-los, gatinho O gatinho está chegando Miau Miau Uma fofinha, uma fofinha, né Eu sou fofinha Eu sou fofinha Eu sou fofinha Porque eu... Porque... Me falha aqui agora Porque eu não deveria te meter a porrada Porque eu te amo Porque eu te amo, que mais? Isso aí Gente, alguém tem alguma coisa pra salvar a vida de Nilson? Ah, uma coisa secreta Eu não, pode lá Olha, eu até queria dizer que eu tenho Mas pode matar ele Pode matar ele Você é leite Juntos somos Café com leite Isso é verdade É verdade Isso porque ele não conversou comigo Quando foi a minha vez Quando foi a minha vez Ele me deu só um supaco, entendeu? O mundo, ele gira, né É difícil conversar quando você está correndo Ele capota, meu amigo Tem uma redondeta aí O gatinho Achou o ratinho Olha só, olha só É o seguinte Ai, fala aí, ratinho Eu sou um ratinho E estava limpando o chão Para que o gatinho não se desfata Ah, foi, foi? Aham E aí? Como você responde ou é? É... Porque o gatinho está me seguindinho Ah, é porque o gatinho gosta de comer rato, sabe? Deixa eu te acolher com você Oi, gatinho Oi 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 Você vai me levar para o outro lado Vai Vira a bundinha, vai É Só na bundinha Vai Agora, cadê o meu outro ratonathans? Gostou? Tem jonathans? Esse aqui você não conversa não, velho Esse aqui, ó Jonathans Só faltou você, Jota Não, é, você não me acha não Eu vou te falar do tempo acabar, tá? Eu vou, o que que eu vou beber água? Você acha que eu não vou te achar, velho? Duvido Sei lá, gente, ó Tu viu que ele falou duvido pra mim, velho? Mandou na cara Tá vendo que ele tá debochando de mim É, quando ele ri desse jeitinho aí Dá vontade até de dar um super soco nele Não, velho Não vai nem ter diálogo com ele Não vai nem ter diálogo Eu vou ver ele Eu vou fazer tchacapum na cara dele Não vai fazer tchacapum Ver ele Não, então não vai dar o tempo já, galera Eu vou ficar aqui Melhor isso que eu diria Já acabei de achar Você consegue expectar? Sim Você ouvi, doutor? Eu vi, eu vi Até mesmo Se ela ficar aqui, eu vou pra cá Oh, putz, pior que é bom mesmo É bom mesmo, é bom mesmo Ele tá muito bem escondido Você acha que eu não sou capaz de achá-lo? Ah, velho Não que isso, você é capaz de tudo, né? Que isso? Ah, baralhos Sei lá, botei ela na direção correta, né, John? Gente, onde é que eu tô? Oh, mas nem vai botar na direção correta nem nada, né, meu? Ai, merda Ai, meu amigo Ai, meu amigo Ai, meu bochoco Vem cá, motioquinho Eu, eu não Vai cá, motioquinho Vai, guia, guia, guia Vai morrer, vai morrer Vai ter certeza Você vai morrer Alvinho lixo Vai, Jô, vira aí o gato, velho Não, não Na regra agora é o Alvinho Que ele fosse Beleza, beleza, beleza Aqui vamos nós, hein O Alvinho é o mais gatinho de todos, velho Ai, ai Vocês não perdem por esperar Ai, ai, papai Eu perco e espero, na verdade Mas se eu perder Ai, você não espera Eu perco pra esperar Ou espero pra perder Exato Na verdade, eu acho que tá todo mundo com... É isso Ah, esconderijo muito pouco Eu achei, gente Galera, eu sei que eu não vou Eu não vou conseguir achar nem Eu achei esconderijo muito bom Eu tô muito bem escondida Você não tem ideia Eu tenho certeza que eu tô melhor que você Eu posso sair agora e almoçar Voltar ao Alvinho vai me achar Quer que eu faça isso? Ô, gente Eu não... Duvido você me achar, João Você me achar meu canal assim Eu não vou me achar Me acho Não quero não, porque eu me estarei melhor com o teu Eu perdi o tempo isso, não Então não é melhor que o meu Você vai ser pego primeiro Que horrível Pega ele primeiro aí Então, assim Meio que eu queria Só que eu não... Acho que talvez eu não tenha essa capacidade, tá ligado? Encontrar meu primeiro, eu vou rir Ele não vai me achar Eu tô muito bem escondida Ah, meu, esconder tô eu, velho Tu tá aí, sabe? Num lugar aleatório e tal Me vai achar e falar Ah, eu tava aqui Ah, ele vai olhar pro meu lugar e fazer Eu não acredito que você estava aqui Eu vou fazer, pois é Pois é, não Mas em algum momento Eu vou encontrar um de vocês, viu? Sim, sim Eu decidi me encontrar E vai ver, só Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí, peraí O João tá no espectador Eu já encontrei o João já É, eu fiquei escutindo comigo Ele me acha Não, mas ele vai se achar primeiro É, eu tava lá Eu fiquei nesse tempo Tava discutindo com o João Já tinha se achado há mais tempo Alvin, Alvin, volta Alvin, volta, volta Não, Alvin, o João, João Fala a boca Sem dar dica Eu quero ver se ele vai ganhar Mas ele te deu o TP Mas eu não pedi É verdade Alvin, você quer TP? Ah, mano Não sei, tá ligado? Eu acho que assim Se começar a faltar pouquíssimo tempo E eu não tiver encontrado Nenhum dos meus melhores amigos Aí é uma possibilidade Cara, o João estraga Estraga mesmo, né? O que estragou o meu, velho? Chorou Não, não, não Eu não estraguei, velho, não Ele me levou até você Em momento algum Então vou levar ele lá também Eu vou quicar você de servidor Vai chorar, vai? Vou dar uma internet dela aqui Derruba a minha internet aqui, então Ai, cara, que difícil Segundo round pra ele Você volte aqui Entendi Peraí, com licença O que é isso? Ah, entendi Entendi Já achei! Ih, galera Ele consegue ver as pessoas, gente É que eu decolero 10 esmeraldas Ih, galera É, Alvinho Ei, não, não, não Tanto que boa É, mas ver as pessoas Não sabem como ele entrar naquele lugar, né? Bem merda, né, mano? É um negócio meio misterioso mesmo Tá me vendo, Alvinho? Eu tô invisível Sim, tô te vendo, tô te vendo Eu já ouviu também João, não gostei desse grito Eu também não, velho Eu também não João, não gostei desse grito, João Jenison! Oiêêêê Não tem as últimas palavras, por acaso? Ó, faz aqueles vídeos policiais Não é só que ele tá aí, velho Não é só que ele tá Não é só que ele tá Não, galera Onde está Jenison? Não é só que ele tá Ele tá muito in kilometers Ok Agora Eu falei que o meu era muito bom O meu é muito bom, João Não adianta você falar que não é Porque é assim Oi Cara Meu tempo tá acabando Peraí Eu já sei o que eu vou fazer Tá fazendo aqui Bota aqui, ó Vai que eu preciso Valeu, valeu Mano, você tá ajudando ela aí, cara! Eu ouviu, eu ouviu, eu ouviu, eu ouviu, eu ouviu, eu ouviu. Eu ouviu, eu ouviu. Me deixe paz. Não, não! Meu Deus! Cara, foi quase, velho. Cara, eu passei na frente, ela tava ali naquela hora. Não, não, você tava de força! Você tava de força, João tava olhando pra mim. Aí eu abri assim, pisou, e aí ele gritou. Eu acho que na vez do João a gente pode ganhar, porque não vai ter ninguém pra delatar a gente, sabe? É verdade! Ok, a gente vai ter... Delatou, delatou. Ele é um delatou mesmo, aqui é só... Eu delatei um que ele não. É verdade, tentou. Ele tava só passando. Ele tava só ali, passeando, na frente. Alguém foi espéria, ele tomou o leite lá, e viu todo mundo. Ele aí, tá vendo? Refutado. Eu acho que posso achar um esconderijo muito, muito bom. Eu também acho. Onde que pode ser esse esconderijo? Eu não quero que o João me ache, porque ele é um bom da mãe. Mas no esconderijo que eu já fui, pô, porque daí eu não penso em ir lá, entendeu? Esses esconderijo bom, sabe qual era? Nossa, eu tô muito bem escondido. Cara, eu tô mó de boa aqui no lugar que eu tô. Cara, eu tô muito, muito bem escondido. Eu tô num nível de bem escondido, que vocês não têm ideia do quão bem escondida que eu tô. Cara, o João vai pegar todas as esmeraldas no mapa, vai começar a ver todo mundo, entendeu? A gente vai ter que começar a sair correndo. É, eu tô pensando, né? Eu acho que vai ser um mole desse, velho. Tá dibas, gente. Ele tá dibas. O dibas. O matador de dibas. Eu queria tá dibas. Eu queria ter esmeralda pra poder usar meus power-ups. Cadê Marinha? Marinha, você não vai achar, meu amor. Se você achar, você vai achar por último. Será? Ih, o desafio foi lançado, hein? Ele tá atrás de esmeralda, meu. Ele tá atrás de ninguém, não. Eu prefiro... É, ele tá pegando esmeralda. Eu tô de porro mesmo. Ele tá subindo boa pegando esmeralda, entendeu? É isso que ele tá fazendo. Tomando chazinho com esmeralda. Não... É meu rabo passando. Galera? Galera, ficou ruim pra gente. Eu ouvi um barulho aí que eu não tô filmado, não. Ficou ruim, ficou ruim. Eu acho que ele viu a gente. Ele viu a gente. Eu não sei o que fazer quando ele vê a gente de sair correndo. Aí eu acho que a gente tinha que usar aquele chonguz lá de paralisar ele, né? Pra ele não poder vir a gente ir pra outro lugar. É uma boa ideia. Vou fazer isso? Não, mas... Eu não tenho esmeralda pra fazer isso. Lancei no ar a ideia, pelo menos. Mas é uma boa. A gente podia se juntar, porque unidos somos mais fortes, certinhos. A gente podia se juntar e acabar com o negócio mais rápido. Ah, já sei, não tem alguém. Bora, bamba, bamba. Pra vir aqui tem que ser muito habilidoso. A única pessoa habilidoso que tem aqui é você, meu amor. É verdade, não tem ninguém aqui mesmo, não. Eu não acredito nisso. Caraca, encontrei um lugar, velho, que era muito bom. Foi muito difícil, eu já nem tenho. É, então, era um pacote lá do que pra subir. Não, não, cansei. Cancela, cancela, cancela. Entendeu? Era, tipo, assim. A mão tá aqui. Não sei aonde, meu amor. Aonde tá a mão, meu amor? Eu queria fazer cui, 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 cui. Será que eu vou matar alguém? Não vai não, mas você não achou ninguém. Não, pode eu achar. Eu serei pra você. Ó, tá ali nos reclames do Plim Plim já o tempo. Caraca, eu vou perder, não vai achar ninguém. O João vai perder e não vai achar ninguém. Calma que mentira, velho. Toma leite. Isso vai acontecer, velho. Pelo amor de Deus, João. Me dá uma dica, Vinho, onde é que você tá? Ai, meu Deus. Vamos aqui, vai. É, então, acho que todo mundo já sabe onde você tá agora. Então, eu tô no alvo. O que você achou o Genilson? Ele tá muito perto de mim, velho. Eu tava muito perto de você? Não, ele. Oh, mas ele tava perdendo. Na hora que ele usou o leite. Ele usou de novo. Ele usou de novo? Alvin, você saiu. Volta aí. Tô de boa. Tô de boa. Vou voltar não, viu? Vou voltar não. Vou voltar não. Quero voltar não. Tá aqui do teu lado, pô. Pra gente conversar e bater aquele... Tá bom, tá bom. Aquele diálogo bravo. O... O João. Oi. Com o Karim, tá bom? Tá bom, Karim. Nem sei. Tô entrou no segundo. Não vou te achar, não. Ganhamos. Porra! Porque você... O João. Ele... Ele superestimou meu esconderijo. Tinha uma escotilha do lado. Ele entrou lá e eu não tava. Eu só tava do latinho. Ele tava do lado de fora, pô. Cara, eu tava... Eu tava dentro de uma escotilha que o João passou do lado várias vezes. Eu tava escondida. E aí, tipo, botar outra escotilha pra tapar a escotilha. Ele passando assim, velho. Meu Deus. É, ele foi o último pra decoração. Mano, o que é isso, velho? O rato tá aqui, escondido. Onde que tá o rato escondido? Aqui, animal. Lá atrás, é verdade. Olha o gato lá, olhando. É o gato. Que medo, velho. Tenha um cuidado com o gato, galera. Pra você se cuidar contra o gato, deixa o like nesse vídeo. Que você estará protegido. Comenta se não deixar. Muito obrigada por vocês assistirem até o final. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.